Música 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 Chega a cor Nos seus olhos Nós estamos Então me abraça Forte E diz mais uma vez Que já estamos De instante De tudo Temos nosso Próprio tempo Temos nosso Próprio tempo Temos nosso Próprio tempo Não tenho Irmão Do escudo Mas deixe As luces Atesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Ou perdido Somos tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tchau.